Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto e de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu trago só notícia boa para a dona de Playstation 4. Coisas relacionadas ao Playstation 4 que vai chegar para o PS4 e a gente só ganha com isso. Então, antes de começar o vídeo, já clica embaixo no gostei que isso ajuda demais. Se inscreve aí se é novo para não perder nenhum vídeo. Ativa o sino para serem notificados, coloca todas no YouTube, não manda os vídeos novos para vocês. Vale assaltar que o meu site está aqui embaixo na descrição com jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Playstation 5. Está tendo promoção de jogos de PS4 até amanhã, só jogos recentes, então confere. E também tem consoles, controles, headsets, gamers, teclado, gamer. Também tem o contato no WhatsApp para vocês tirarem dúvidas o tempo inteiro aqui na descrição. E SN Games com cartões pré-pagos para Playstation, Xbox, Nintendo Switch e até recarga de celular, SN Games aqui embaixo na descrição do vídeo. Beleza galera? Vamos começar o vídeo aqui então falando dessas coisas boas, só notícia boa para o Playstation 4 e também Playstation 5. Primeiramente, estúdio da Playstation está desenvolvendo mais de 25 jogos para o PS5. Essa notícia vai para a galera do Playstation 5. Que é basicamente que a Sony divulgou que tem 25 jogos sendo desenvolvidos para o Playstation 5. A qualidade que a Sony tenta manter em seus jogos são grandes, então a gente espera que sejam jogos muito bons. Eu vou estar passando a notícia para vocês. A Playstation 2 está trabalhando em mais de 25 títulos para o PS5, de acordo com o chefe do grupo, que é o Herman Wulst. Wulst, inclusive todas as notícias boas viram através dele, que é o fundador da Guerrilla Games e responsável por liderar o grupo de estúdios da Playstation desde 2019. Ele revelou em conversa que o Playstation 2 está desenvolvendo 25 jogos e que quase a metade deles são novas prioridades intelectuais. São coisas novas, né? Há uma variedade incrível de jogos vindo de diferentes regiões. Grandes, pequenos, gêneros e diferentes. Ele não deu muitos detalhes sobre os jogos que estão sendo desenvolvidos. Mas, segundo ele, os jogos, alguns vão ser anunciados logo em breve, logo mais. E disse que os projetos estão bem avançados e tudo mais. Ou seja, acredito eu que esses jogos, a maioria deles, estão já na metade do desenvolvimento pra lá, né? E ainda ele continua. Ainda assim, o fato de que estão trabalhando em cerca de 12 games de novas franquias e bem interessante para os donos do Playstation 5. O único problema é que o estoque do console continua baixo até pelo menos 2022. Realmente, a Sony está sofrendo com a questão da demanda do Playstation 5. Ela não consegue atender o número de pessoas que quer o console. Porque se ela estivesse conseguindo, o PS5, eu acho que foi 8 milhões de consoles. Estaria em 15 milhões fácil, entendeu? Então, esses jogos são focados no Playstation 5. Inclusive, ele mencionou por último que 12 jogos são franquias bem interessantes. Ou seja, dando a entender jogos AAAs. Os outros jogos, eu acredito que sejam jogos mais indie, jogos mais simples, né? E 12 jogos AAAs, jogos grandes, de grande desenvolvimento. Que a gente espera aí, talvez até que recentemente eu trouxe um vídeo falando que a Band Studios, né? A produtora do Days Gone, diz que está desenvolvendo um jogo no mesmo universo de Days Gone, assim, mundo aberto. Então, a gente imagina um jogo de mundo aberto chegando para o Playstation de forma exclusiva, né? Que é jogo exclusivo para o Playstation. Cara, isso empolga bastante. A gente, infelizmente, não sabe quais são os jogos, porque ele não divulgou. Mas tem muitos jogos sendo desenvolvidos. E essa geração promete ser muito boa, com muito jogo, né? O PS4 teve bastante, mas eu acho que deveria ter mais, né? Durante, enquanto ela estava ativa. Agora, viu o PS5. Vai lançar jogos para o PS5. E, claro, vão continuar lançando vários ainda para o Playstation 4. O PS4 ainda tem muita... Muita brasa ainda, né? Para queimar aí. E outra coisa, galera, essa aqui dá seguimento com o assunto que eu já tinha dito, de novos jogos chegando para o Playstation. Essa daqui é o seguinte. Playstation garante que essa pandemia, com esse vírus, né? Não vai afetar a qualidade dos exclusivos da casa. É uma notícia muito boa, porque a gente fica um pouco preocupado, né? Digamos assim, porque com esse momento de pandemia, os estúdios não estão aglomerando. Cada desenvolvedor está na sua casa, fazendo a sua função. E isso faz com que, não estando juntos ali, eles não troquem as ideias que devem trocar com mais facilidade. Mais na prática, digamos, né? Porque cada um na sua casa fica um pouco mais complicado. Ficar? Fica. Mas a Sony garantiu que isso não vai afetar. Por mais que os jogos demorem mais para ser lançados, eles vão ser mais com qualidade. Muita gente chega a ficar meio irritado, né? Quando certos jogos aí, quando você gosta, você espera, é adiado. Fica grilado que o jogo foi adiado. Mas, cara, pensa por um lado, adiamento é bom. Porque se a produtora vê que não vai conseguir entregar o jogo na qualidade exata, eles adiam para melhorar, para lançar um jogo mais liso, entendeu? Para todo mundo. E não acontecer igual aconteceu com o Cyberpunk. Recentemente foi adiado o novo God of War. Milhares de pessoas ficam revoltadas com isso. Inclusive uns babacas, né? Ficou atacando até desenvolvedores do jogo. Tipo, ameaçando até, porque o jogo foi adiado e que até ele vai lançar para o PS4. Tipo, o egoísmo, porque a Sony disse que ele iria lançar sua PS5 e que levou, vai levar ele para o PS4. E a Sony, em momento algum, ela falou, compre um PlayStation 5, porque você vai jogar Guardia Força só nele. Ela não falou isso em momento algum. Então, tipo assim, tem doido para tudo. E a Sony já garantiu que o desenvolvimento dos jogos não vai atrapalhar a qualidade por conta dessa pandemia. Isso também ainda foi falado pelo Herman, diretor da PlayStation Studios. Diz que o maior desafio da pandemia está sendo na captura de movimentos com atores reais. Só isso, porque eles têm que estar ali juntos ali. Só isso que está interferindo no resto. Mesmo por mais que enrole mais, só que está tendo um ótimo trabalho sim. Então, ele afirmou isso daí. E aqui ele ainda fala que o desafio é só nessa questão dos movimentos. No caso, dos movimentos com a captura de movimentos. E é isso então, cara. Jogos a gente espera só jogo bom. Igual esse ano vai sair Horizon The Forbidden West. E ano que vem o God of War, que seria o Ragnarok. Agora provavelmente não vai ser esse nome Ragnarok mais. Também vamos ter o novo Ratchet em Clank, o Rift Apart, que vai lançar para o PS5. Tem muita coisinha aí boa que vai ser lançada. E para finalizar o vídeo, galera. Isso aqui não é tão interessante. Mas visa o PlayStation 4 e PlayStation 5. Para quem gosta, vai estar chegando a O2B ou Max para o PlayStation 4 e PlayStation 5. O aplicativo vai ficar disponível para a gente aqui do Brasil. Então, para quem curte ver filme, série, vai ter o O2B ou Max aí também agora para a gente no PlayStation 4 e PlayStation 5. Para você assistir aí na sua TV e se divertir, né? Olha lá, a O2B ou Max afirmou a plataforma que a plataforma terá o aplicativo disponível para todos os aparelhos padrão. Também para o PlayStation 4 e PlayStation 5. A estreia do serviço no Brasil acontece no dia 29 de junho. Durante uma apresentação que deu detalhes sobre a estreia do serviço, as diferentes modalidades do aplicativo. Para celulares, tablets, TVs e consoles. Terão qualidade de imagem otimizada para diferentes tipos de tela. Olha só. Então, quem tem um PS5 vai ver o filme 4K e tudo, né? A plataforma conta com mais de 15 mil horas de conteúdo entre séries, filmes e produções exclusivas. Além disso, a O2B ou Max diz estar negociando com produtoras locais para trazer conteúdos únicos para o Brasil. Olha, vai ter exclusividades ainda, hein? A O2B ou Max confirmou também filmes da Warner Bros. que vão chegar no serviço apenas 35 dias depois do lançamento nos cinemas. Olha só que coisa da hora. Ela também trará um serviço de degustação de episódios e séries, permitindo que o usuário possa assistir alguns episódios sem precisar pagar pela assinatura. Ah, eu quero ver se é bom. Você vê um, dois episódios e se quiser continuar, você assina, entendeu? Então, dá aí basicamente a degustação. O serviço conta com dois planos diferentes. Enfim, tá aí chegando pra gente agora esse mês de junho, dia 29 de junho. O vídeo então foi esse, galera. Muito obrigado, todo mundo que assistiu. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!